Boa noite, antes de mais nada, isto é Traumatic Jazz Foundation, não é uma banda, não é um grupo de gente maluca, é música em movimento, já o que vocês quiserem. É uma noite diferente, para já pela aposta do Hugo em nos ter aqui, no fundo, no fundo... No fundo, nós somos uma banda, somos um grupo de amigos que se juntam de volta e meia, e dão asas à imaginação e acreditam que há, pelo limite, nem para se fazer, nem para se apreciar. Portanto, sejam bem-vindos a uma noite traumática, por nós, um bocado de jazz, um bocadinho de tudo e mais alguma coisa. Jazz no fundo é tudo, isso também não é nada, mas... Então, chega de conversa, agora queria toda a gente apanhar a sua índice. A gente apanhar a gente apanhar a sua índice. Um bom e 1 mais. A gente apanhar a sua índice, negara a sua índice de cada ilícara. A gente apanhar a sua índice mundial, Zacho, eu vou colocar a sua índice mundial, e a sua índice mundial, que a gente apanhar à sua índice mundial. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal